Fala galera, tranquilo? Que é o Inácio Miranda, treinador de cães, atu na área de comportamento canino e ao meu lado aqui está a Mia. Ela vai estar me ajudando no comando FICA, que é um dos comandos mais importantes e essencial para que o seu cachorro aprenda. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim o YouTube vai notificar sempre quando a gente lançar vídeos novos. Compartilhe com seus amigos, deixe um like e bora começar! O porquê que o comando FICA é tão importante e como ele pode ser útil no seu dia a dia e no dia a dia do seu cãozinho. O comando FICA é um comando no qual o cachorro vai ficar naquela posição, que normalmente é a posição de senta, mas também pode ser usada a posição de deita. Você vai pedir para o cachorro ficar e ele não vai sair daquela posição até que você o libere ou até que você vá lá e dê um comando para ele poder se mover e sair e ficar livre. O comando FICA é muito útil, principalmente para cachorros que fogem quando você abre a porta, ou visitas vindo, ou quando você abre o portão, ou quando o cachorro pula muito em alguém ou até mesmo em você, ou quando você precisa fazer algo rapidinho e você precisa que o cachorro fique naquela posição ou naquele local até você resolver algo que seja rápido e assim você pode voltar com segurança e o cachorro vai permanecer lá. E para a gente estar ensinando o comando FICA, vocês vão estar precisando de três coisas. A primeira é, o seu cachorro precisa saber o comando senta. Se o seu cachorro não sabe o comando senta, nós temos um vídeo que está explicando e ensinando como ensinar o seu cachorro o comando senta. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O segundo é um petisco ou uma bolinha, algo que motiva o seu cachorro, algo que ele goste muito, porque a gente vai usar isso como recompensa, para recompensar o bom comportamento dele. E o terceiro é uma guia, de preferência uma guia longa. O porquê da guia? Hoje eu estou aqui num parque, um parque público, onde tem uma avenida logo ali na frente, carros passando, pessoas andando, cachorro, passarinho. Então, com a guia longa, você vai garantir uma segurança maior sobre o seu cachorro. Se caso o seu cachorro, principalmente se for filhote, ele distrair com algum passarinho, algum bicho correndo e ele começar a correr, com a guia longa é fácil você simplesmente controlá-lo, segurar a guia e você ter um controle maior e manter a segurança do seu pet. Se o seu cachorro não tem problema com distrações, então você não precisa usar a guia. Só o petisco ou algo, ou a ração, você pode usar a própria ração do cachorro, algo que o cachorro goste muito para você usar como recompensa. Então, você tendo esses três itens, agora a gente pode estar começando o comando fica. Galera, então o primeiro passo é, para o comando fica, eu tenho aqui nas minhas mãos um petisco, eu vou estar dando de pedacinho em pedacinho para a minha cachorra, para a Mia, e eu vou estar pedindo para ela sentar ou então deitar. Mas eu não vou estar pedindo para ela verbalmente usando a palavra fica. Primeiro eu quero que ela aprenda com linguagem corporal, que ela fixa esse objetivo que eu quero, que é ela ficar naquele espaço, não se mexer, e eu vou voltar até ela, para assim eu recompensá-la. Assim que ela fixar, ela pegou o esquema da coisa, ela pegou o sentido do comando, aí eu vou começar a adicionar a palavra fica, para assim ela associar o fato dela estar imóvel, estar parada naquele local, com o som e a palavra fica. Então vamos lá. Vou puxar ela para cá para ela levantar. Mia! Senta! Eu estou usando aqui o sinal da mão, tipo um pare, para associar com o comando fica. Ela ficou paradinha, eu vou lá e recompensa. Boa garota! Você pode dar carinho, demonstrar felicidade e dar o petisco. Vou fazer de novo. Mia! Senta! Deixa eu mudar para cá, para vocês verem. Agora eu vou dar um passo a mais. E pronto, você volta. Não espere muito tempo. Se ela ficou, você deu um passo e ela está quietinha, vá lá rapidamente, não deixe um tempo muito longo, senão ela pode errar, senão o seu cachorro pode antecipar e já andar até você. Então para evitar que o cachorro erre, no começo o cachorro ficou, você deu um simples passo, simplesmente volta, dê um petisco e dê carinho. Entendeu? E assim você vai avançando, passo a passo. Agora eu vou tentar dar dois passos. Mia, vem cá. Senta. Boa garota! Boa garota! Aê! Ela acertou! Então você elogie, dê carinho, demonstre felicidade para você reforçar esse comportamento positivo. Vamos fazer de novo. Mas só que dessa vez, como ela já pegou o comando, ela já entendeu o que eu estou requisitando dela, agora eu vou adicionar a palavra fica, para ela começar a associar o fica com esse estado dela estar parada e esperando. Mia, vem cá. Senta. E a mesma coisa. Agora nós vamos repetir e eu vou tentar dar um passo a mais para desafiá-la. Mia, senta. Fica. Boa garota! Boa garota! E agora é repetição. Quanto mais você repetir e menos vezes o cachorro errar, mais fácil ele vai fixar e mais rápido ele vai aprender. Então, depois que o seu cachorro estiver bom, você simplesmente só faz o gesto e ele está ficando parado no mesmo local. Você adicionou a palavra fica e ele também está respeitando, ele pegou o sentido das coisas. Mas agora você pode usar o comando vem, em vez de você ir até seu cachorro, você pode usar o comando vem para ele vir até você. O comando vem vai ser o comando que vai liberar ele daquele outro comando, que é o fica. Se o seu cachorro não sabe o comando vem, nós temos também um vídeo que ensina o seu cachorro a sempre vir quando chamado. A gente também vai estar deixando o link do vídeo aqui na descrição do vídeo. Depois que esse vídeo acabar, dá uma checada lá. Mia, calma. Eu vou estar fazendo agora, em vez de eu voltar até ela, eu vou estar chamando ela para ela vir até mim. Senta. Fica. Vem. Good girl. Boa garota. Boa garota. O negócio para o cachorro pegar é repetição, ter muita paciência e ser firme. Mia. Fica. Vem. Good girl. Boa garota. Boa garota. Agora, o seu cachorro sabendo o comando fica. Você reforçando esse comando, treinando todos os dias. Sempre agora, quando as suas visitas vierem e seu cachorro costuma pular na visita, pede para o seu cachorro sentar, ficar, você vai abrir a porta, o seu cachorro não vai correr porque ele já sabe o comando fica. Suas visitas vão entrar, você vai cumprimentar todo mundo, fechou a porta, você vai lá e libera o seu cachorro para ele curtir as visitas, brincar e receber carinho. E assim você vai conseguir manter uma segurança melhor do seu cachorro para ele não fugir da sua casa, do seu portão e você vai ter uma comunicação melhor com o seu cachorro. Pedindo para ele ficar, assim você melhora a sua relação com ele. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, lembre-se de ativar o sininho de notificação porque assim o YouTube vai notificar sempre quando a gente lançar vídeos novos. E até a próxima. Tchau pessoal.